Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. Vamos para as notícias da guerra na Ucrânia. Sistemas de mísseis S-300 serão enviados para a Ucrânia através da Eslováquia. Mas por onde entrarão no país? Circula na internet que esses sistemas já teriam chegado na Ucrânia e teriam sido completamente destruídos. Mas será verdade mesmo? Rússia aumenta a parada e ataca a região de Kharkiv e destrói aeroporto em Dnipro. Tudo isso e muito mais você vai ver agora, no canal Falando de Guerra. Fiquem atentos, hoje às 19h estaremos na live do canal Arte da Guerra do Comandante Robinson Farinazo. Contamos com a presença de todos. A live estará imperdível. A Ucrânia há tempos perdeu a capacidade de proteger seu espaço aéreo à média e longa altitude, restando-lhes apenas os sistemas portáteis de baixa altitude. Para sanar esse problema, a Eslováquia vai enviar os sistemas de fabricação russa S-300, para tirar ou diminuir a vantagem dos russos no espaço aéreo ucraniano. A dúvida que fica é como esses sistemas vão entrar sem serem percebidos pelos russos. Saiu uma notícia que esses sistemas já teriam entrado em solo ucraniano e já teriam sido destruídos. Porém, não achamos nenhuma fonte confiável falando desse assunto, nem mesmo na agência de notícias TAS ou qualquer outro site russo, obviamente. Um feito como esse seria amplamente divulgado até mesmo para desestimular a entrada de mais equipamentos no país. De qualquer forma, vamos continuar apurando. A Rússia volta a atacar a região de Kharkiv. Segundo a maior cidade ucraniana, bombardeios ocorreram durante o dia. Em Dnipro, a Rússia atacou e praticamente destruiu o aeroporto local. Os bombardeios também foram intensos em Nikolaev, cidade ao sul da Ucrânia próximo à Odessa. Em Mariupol, os combatentes ucranianos estão ficando cada vez mais isolados. Segundo os russos, eles já controlam 98% da cidade com focos de resistência completamente cercados. A Rússia e a Ucrânia concordaram em abrir mais 11 corredores humanitários para retirar a população da cidade de Mariupol. Por hoje é isso pessoal, qualquer novidade, volto para informar, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.